Ele vai ter apenas 90 segundos pra fazer o Diego adivinhar tridente, absorvente e canivete. 90 segundos, traz o cidadão, por favor, de volta. Muito bem, 90 segundos. Shopping Center Improviso começa já. Oi, Claudinho. Oi. Tudo jóia? Tudo ótimo. A gente tá aqui nessa praça de alimentação tão legal aqui no Shopping Nerd. Legal. Você tem uma peruca bonita? É, tem uma peruca muito bonita. Eu vou te falar uma coisa, a batata frita tá muito engordurada. É. Se não tem guardanapo, o que a gente poderia usar assim? Não tinha que usar uma colher, quem sabe? A colher é muito boa pra comer batata frita. O que é isso? Olha, mas minha boca tá ficando toda engordurada, o que a gente pode usar pra secar? Pode ser um pano. O pano é bom. Ah, não limpou, o que mais? Talvez um guardanapo. O guardanapo, ah, não é suficiente. Uma droga. Uma coisa mais íntima. Uma íntima absorvente. Olha, olha. Oh, a minha boca tá seca. Ai, sabe o que eu gosto? O que você gosta? Eu gosto de fazer coisas loucas em lugares públicos. Me bate. Mas me bate com alguma coisa. Ah, tá. Com tênis. Não, não, não. Ai, me fura, me fura. Tá bom, com uma faca. A faca, né? Só tem uma utilidade, cortar. Eu quero que você me corte com alguma coisa. Com o facão. O facão vai cortar. Com o serrote. Calma. Com uma chapa. Com uma coisa que vem da Suíça. Tinta segundos, Cláudio. Não. Me corta. Dinheiro. Calma. Olha, vamos esquecer isso. Vamos esquecer. Sabe por quê? Porque a morte pode nos levar para o céu ou para o inferno, não é? É verdade. 15 segundos. Chegar no inferno. E o que o diabo tem com ele, o diabo? Caldeirão. Não. O diabo tem uma coisa que pode te furar também. Meu Deus. Isso. Agora, eu vou te dar. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Ok. Vamos dar uma chance para ele. Marcão, volta para a sua casinha. Ah, Marcão. O jogador do Cris pode vir aqui. Cris vai ter 10 segundos para fazer ele tentar adivinhar o terceiro objeto. Valendo. Nossa, olha. No meu chaveiro, além de chave, eu tenho isso aqui, que serve para cortar aqui, ó. É pulso? Não. É isso aqui. Unha. Não, isso aqui. Isso aqui que vem da Suíça e tudo mais. Ok. Muito obrigado. Vai para lá. Pode vir, Mari. Mais 10 segundinhos. Valendo. É uma coisa que tem muitas funções. Faz celular. Mas sabe que eu gosto muito de comer na comida japonesa o cani? Tá legal. Tá, e aí rima e começa com o cani. É o nosso último jogador, Adinho. Confio em você, Adinho. Eu vou te usar. Valendo. Ó, eu trouxe o que você pediu. É de cani, Ivete. Toma. Ah, é a cantora. Não! Por quê? Cani, Ivete! O que é isso? O que é isso? O carioca que me ouve.